Esse foi o caminho que eles tiveram que percorrer, o Carlos Greci, o Hélio Greci, para dar ênfase à importância da autodefesa. Então eles enfrentaram o desafio, eles foram mostrar a eficácia e a eficiência do Jujutsu de maneira efetiva. Então tinha os desafios que vêm lá do Mitsu Maeda, tinha esse desafio também no início do século, no Manaus. Depois isso foi crescendo, então hoje em dia deu origem ao MMA, Ultimate Fight, todas essas coisas de confronto e de ver o enfrentamento do ver quem é mais. Mas lá atrás o Jujutsu optou por não precisar matar, você caiu de costas, vencer sem lesar. Então quer dizer, você não precisa mostrar que você é bélico, você pode ser simplesmente habilidoso para vencer o outro. Você tem habilidade para dominar as pessoas, para vencer as pessoas, você não precisa quebrar o outro, digamos assim. Mas essa coisa cresceu de uma época para cá, ganhou destaque pela sociedade, a coisa do enfrentamento, como a Roma Antiga, que tinha os gladiadores. Ou seja, a luta vai até a morte ali. E o Jujutsu em alguns países ainda defende isso aí, o enfrentamento, etc. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda. Um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kite surfista, lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha, são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos de cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais de um projeto de vida que traga ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Mestre Uvaldo Simões, é uma honra estar com você aqui. Eu sou muito grato de ter ligado esse projeto e ter recebido tantas pessoas aqui que, para mim, não só são parte da história das nossas artes marciais brasileiras, como, enfim, a gente acaba se conectando, depois de uma forma até mais íntima e trocando, você volta e me manda uma mensagem. A gente até fez essa primeira conexão quando eu estava fazendo um documentário para os irmãos Valentes, que você teve um contato muito importante. Eles falaram muito de você e fizeram questão de ter um depoimento seu ali na história deles. Então, enfim, me sinto muito honrado aqui da gente poder estar junto, eternizando essa conversa. Porque eu sei que também você é um cara de muito conteúdo, é muita história. Pouco tempo que a gente fica junto ali, você já começa a entrar nas histórias e eu falo assim, cara, isso me encanta muito. E eu acho que o que tem me trazido muito esse projeto, tem me trazido muito esse conhecimento. Para mim, estar fazendo isso aqui é uma faculdade. Porque, enfim, o tanto de informação que eu recebo e todo mundo que, de alguma forma, escuta e segue a gente também, né? Então, enfim, é com gratidão aqui que eu te recebo e vamos eternizar essa conversa. Óbvio, André, eu que agradeço a você a possibilidade de a gente estar junto e de a gente poder conversar sobre as artes marciais, sobre o jiu-jitsu, sobre o judô, né? O meu caminho foi no judô e comecei com 17 anos, na Bahia, com o professor Yoshida, depois com o professor Shiozawa, que foi o primeiro lutador a representar o Brasil na Olimpíada de Tóquio, 1964. Ele foi 15 vezes campeão brasileiro, tantas vezes campeão pan-americano. E o que eu aprendi com eles, né? Eu aprendi que a gente, a primeira coisa que a gente faz na primeira aula é cumprimentar o outro, fazer o ritsurei, baixar a cabeça para as pessoas, aprender a ser humilde. Ganhou ou perdeu, você tem que cumprimentar. E é essa filosofia de vida que eu, de 17 anos para cá, que eu assumi na minha vida. E chegou uma hora que eu digo, não, eu não posso fazer a mesma qualidade de aula de um adulto para uma criança. Então, eu senti necessidade de fazer educação física, comecei a estudar educação física, para estudar anatomia, fisiologia, cinesiologia, aprender a ter didática de ensino para dar aula para a criança. Eu não posso dar o mesmo conteúdo de um adulto para uma criança. Então, formei educação física, depois fiz pós-graduação, depois fui fazer fisioterapia, sempre buscando um pouco de conhecimento para poder dar uma melhor qualidade de aula para os meus semelhantes. E o judô me ensinou isso. Você ganha hoje e perde amanhã. Mas você, quando ganha, você vai lá e mostra, olha, eu fiz esse movimento aqui que deu certo. Quando você perde, também você chega para o camarada que te ganhou e diz, aí, como é que você me derrubou? Então, aí você vai começando a aprender a lidar com o ser humano, aprender a lidar com o outro. E entender que o mais importante disso tudo é esse relacionamento que a gente vai criando dentro do dojo, do salão de treinamento e o respeito vai nascendo um pelo outro e a amizade vai ficando. Então, eu tenho amigos desde a época que eu comecei a treinar o judô em 2 de abril de 69. Não me esqueço o dia, né? Então, o judô, assim, entrou na minha vida e mudou a minha cabeça totalmente, entendeu? Porque eu sempre fui gordo, né? E gordo, quando é criança, tem todos os apelidos, né? Todos os sacos, baleia, etc. E aí, eu não me dava bem com isso. Então, até a idade que eu entrei, 17 anos, me xingava ou botava apelido e eu brigava, entendeu? E o meu professor falou, ô, gordão, que ele falava mal o português, você não tem que vai e briga com os outros. Se alguém fala errado com você, o problema está nele, a pessoa é mal educada. Então, você não se importa com isso. Eu falei, japonês é inteligente, né? E aí, comecei a me educar, né? E lá na Bahia, achava que eu era bonito e tal. E um colega na academia botou o apelido meu de boneca. Não, eu tenho um rostinho de boneca, não tem barba. Eu fui ter barba com 30 anos. E eu queria brigar com esse amigo. Aí, o Xida botou todo mundo sentado, reclamou com todo mundo. Depois, passou a mão na minha cabeça e falou, fica nervoso não, boneca, você é bonito mesmo. Nunca mais ele me chama de outra coisa, não sei de boneca. Aí, meu apelido ficou na Bahia, boneca, né? Eu sou Oswaldo Simões, mas chegar na Bahia, todo mundo me chama de boneca. E o apelido pegou depois. Fui para São Paulo fazer educação física, fui campeão mundial universitário em 78 e saiu na Globo, né? Boneca campeão. Aí, pronto, aí. Aí, mesmo. Aí, pegou o tal do apelido, né? Mas, eu tenho amigos até hoje. Até a pessoa que me botou esse apelido, hoje em dia, é um grande amigo meu. E o judô é assim. E junto com o jiu-jitsu, porque quando eu vim para a Gama Filho, trazido pelo professor Pedro Gama Filho, ele também era do jiu-jitsu. Então, o horário de treinamento de 11 a meio dia e meio na Gama Filho, quem dava era eu. E todas as pessoas que competiam na época de jiu-jitsu iam treinar com a gente. O Wallace Grace, o Paulo Boca e outros mais, o delegado Alvinho, o Hedley Vigio, que era filho do delegado Hedley Vigio. Treinava todo mundo com a gente lá no treinamento da Gama Filho. Era uma equipe muito forte. Então, eu fiz amizade. O Pinduca, o Joey Moreira, esse pessoal todo. Treinava o jacaré, formou a educação física lá, que eu fui o primeiro professor de judô do curso de educação física da Gama Filho. Então, essa turma toda aí, para se formar, passou na minha mão. Geraldo Bernardo, Eurico, Sansão, André Pederneira e aquele da Brice, né? Você não sabe, minha má, como é o meu nome? O Evandro Mesquita. Evandro Mesquita. Essa turma toda, na época, passou lá pela Gama Filho, né? Sim. E o responsável pelo judô 1, o judô 2, era eu. Então, o judô foi, assim, só acrescentando na minha cabeça a necessidade de eu estudar mais, de ter um pouco mais de conhecimento. E eu fiz pós-graduação em treinamento esportivo. Depois, cansei um pouco de trabalhar só com performance, rendimento, medalha. E aí, eu digo, não, eu quero contribuir com aquela criança ali que não consegue andar, entendeu? Não consegue fazer movimento direito. Então, fui na BBR, visitar lá o departamento de fisioterapia. E disse, é isso aqui que eu quero fazer. Aí, fui estudar fisioterapia, me formei. E depois voltei e montei o curso de fisioterapia da universidade. Fui diretor lá há oito anos, de 92 a 2000. E estou cada vez mais querendo isso que nós estamos fazendo. Fazer amizade, fazer conhecimento. E quanto mais a gente vai se abrindo para aprender, né? Eu estou aprendendo essa tecnologia nova de comunicação, entendeu? Esse mundo da comunicação, de podcast, essas coisas, eu estou aprendendo. Entendeu? Então, é uma aprendizada. Fala, galera. Sou o Maio, 30 anos de jiu-jitsu. 25 anos competindo em um alto nível. Hoje, trago para você, em português, para o Brasil, a guarda diamante. Está na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A coisa positiva disso tudo é que a gente consegue, como eu falei ali, a gente eterniza uma conversa, que eu acho que essa conversa aqui é impagável, porque você está contando histórias e visões suas de quem viveu experiências de vida, passou por uma história muito importante, inclusive da nossa arte. E eu sei que você não só participou efetivamente, mas como você falou, você estudou, você é um grande estudioso. E eu acho que essa parte do estudo, para nós que somos artistas marciais, é muito importante também. Acho que nos ensina muita coisa também, inclusive para nos direcionar o caminho de passar para os outros. Então, eu sou muito curioso também nessa parte histórica do negócio. Eu sei que você tem muito conhecimento nisso. É pelo pouco conhecimento que a gente tem do ponto de vista de aproximação, eu percebi que você é bastante reflexivo, você reflete sobre as coisas. E aí é que eu quero lhe parabenizar, porque na verdade o que você está fazendo, com esse público enorme que você tem, é levando conhecimento para as pessoas. E Cristóvão Buarque falava que o problema do Brasil é a educação. E um povo que não tem conhecimento é um povo que não é educado. Precisa ter conhecimento, precisa estudar, precisa saber a história das coisas. Então, quando você chega aqui e convida alguém de qualquer área de conteúdo e essa pessoa sai contando sua história, aquelas coisas que não tem no livro, você está, na verdade, trabalhando com conhecimento, com divulgação das coisas para que as pessoas tomem conhecimento. Então, quando a pessoa desconhece, a pessoa ignora. Então, você está trabalhando, na verdade, com a educação e formação da mentalidade das pessoas sobre as coisas. Então, uma das coisas que eu acho fundamental é você difundir, como você tem difundido, que a luta não é atrito, a luta não é as pessoas brigarem. A luta é uma forma de aperfeiçoamento do indivíduo. Exatamente. Então, o indivíduo vai se aperfeiçoar para ser um ser humano melhor, biopsico e socialmente. Biologicamente, ter saúde, psicologicamente ver o momento de se defender ou não e socialmente promover eventos que todos cresçam. Então, você está prestando um serviço enorme para a população. Isso é impressionante. Talvez seja o meu principal propósito nesse projeto. Até quando a gente falou aqui do prêmio e me chamaram lá para falar, eu falei, cara, o que mais me motiva a fazer isso aqui é o quanto a gente impacta positivamente a vida das pessoas. Eu recebo aqui, todo dia, uma mensagem de alguém falando, André, porra, aquilo lá que vocês falaram mudou minha vida. Comecei a treinar por causa de você. Porra, até casos de um cara falando que ia se suicidar e escutar um negócio aqui e desistiu. Então, assim, olha o quanto isso é poderoso da gente estar realmente, de alguma forma, impactando e de uma maneira positiva também. É motivador, é inspirador. E através de vocês, através dos grandes mestres que pavimentaram esse nosso caminho da arte marcial. Por esse outro lado que você está falando muito e que eu sinto, que eu entendo hoje em dia, né? Eu acho que amadureci muito dentro do Ajo e amadureci minha vida. Entendi essa relação, né? Do que a gente treina aqui dentro e como a gente desenvolve como ser humano, né? Se autoconhecendo, entendendo nossas deficiências, aceitando elas, evoluindo, né? A cada dia e buscando isso, porque o conhecimento, que ele é infinito, assim, a gente vai para sempre. Eu quero para sempre estar aprendendo mais, estar com pessoas que me ensinem. Então, para mim, de novo, assim, é uma gratidão enorme estar tocando esse negócio aqui, né? Parabéns, né? Você está indo de encontro a Sócrates. Sócrates falou, só sei que nada sei, ninguém sabe tudo o tempo inteiro. Nós estamos aprendendo o tempo todo. É isso que você está fazendo, é a base da educação, que é a troca de conhecimento. Não adianta você ir em uma academia, você treinar, sai, não conversa com ninguém, não troca o seu momento de vida, como você está, ou o golpe que você não sabe, entende? Que a pessoa vai lhe ajudar para você melhorar na sua performance, ou melhorar na sua atitude de vida. Às vezes, você está passando por um problema e é um colega da academia que te dá uma dica, e diz, olha, vai devagar, você está muito exigente e tal, ou então você precisa se desenvolver mais, você precisa estudar, você precisa atuar mais nos seus sonhos, naquilo que você deseja, buscar em você mesmo qual é o seu ikigai em japonês. Ikigai é exatamente o propósito de vida. O que cada um tem de propósito de vida? As artes marciais ensinam isso, a cultura japonesa é milenar. Então, se você não tem um propósito de vida, e muitos descobrem seus propósitos de vida num programa desse, num bate-papo, dentro de uma academia, com os amigos e os colegas que refletem sobre a vida. A gente não é um vegetal, a gente pensa, nós somos reflexivos. Então, nós temos que dividir conhecimento, experiências, é um prazer estar com você aqui. Você falou desse lance do propósito de vida, e o quanto isso realmente é importante, a gente buscar essa harmonia também. Eu acho que o ikigai fala muito dessa harmonia, de a gente conseguir olhar para todos esses nossos braços, o vertente da vida, e a gente, de alguma forma, harmonizar isso. E a arte marcial traz muito isso. O ser humano é polissêmico, é polissemia de vários ângulos. Então, essa polissemia do ser, a figura de um campeão, por exemplo. Minha tese de mestrado foi o mito de campeão. Eu entrevistei 13 campeões para entender por que viraram campeão. O que fez com que o indivíduo começasse a treinar 5, 6 horas por dia? O que atraiu a pessoa ter um nível de dedicação diuturno? Para você ser um campeão, você tem que treinar diuturnamente. O que atrai nisso? Então, cada um tem o seu porquê. Mas, a base, eu fiz entrevista com 13 e encontrei três marcas discursivas. A primeira é enfrentar o sacrifício do treinamento. Enfrentar-se. Depois que você consegue se enfrentar e que você consegue algumas vitórias, você começa a ser famoso. Então, o terceiro passo é administrar essa fama. De que maneira você pega essa fama e traduz isso em serviço para a sociedade? Então, o campeão é uma referência. Nós todos, quando criança, nós queríamos chutar igual ao Zico, igual ao Pereira. Então, o esporte trabalha com referência, com mito. Então, a pessoa se torna mito quando ela constrói os filhos de Francisco. Eles não sabiam nem cantar, mas eles foram aprendendo a cantar, depois aprendendo a compor, depois aos poucos. Então, o que é mito? Vem do grego mitium, de narrar. Então, você está trabalhando com alguns mitos aqui das artes marciais que vêm aqui e contam suas histórias. Então, é um mito de pessoas que estão dentro do Jujutsu, dentro do Judô. Então, nós estamos trabalhando com isso. Sim. Agora, é impressionante, sim. Eu acho que a gente já entrou no lado histórico do negócio, como o Judô traz essa visão ou filosofia mais oriental e mantém essa tradição, que eu acho muito legal. Porque, na minha visão, o oriental olha para a vida de uma maneira mais holística. Sim. E ele cuida muito dessa questão do corpo-mente-espírito o tempo inteiro. Se previne. Então, tem muita coisa que, enfim, para a vida, o entendimento dessa vida e a vida mais orgânica, ela faz muito sentido. E o nosso outro mundo aqui, mais ocidental, ele é mais materialista, ele é mais imediatista. Voltado para o resultado, né? Exato. Então, essa tradição do Judô é muito legal, porque você mantém esse outro lado, que é fantástico para a vida humana. E o Jujutsu, de alguma forma, ele se desprendeu um pouco disso. Ele traz traços culturais brasileiros que são muito legais, mas ele ficou um pouco desorganizado, no sentido de trazer essas raízes. E até quando a gente volta ali um pouco para os valentes, eles resgatam isso. Eles trazem muito essa coisa mais da essência da arte marcial, porque eles entendem que isso realmente é um grande potencial para o nosso negócio. Nós temos, André, aqui nessa reflexão sobre a história do Jujutsu e do Judô, do Jiu Jutsu, que o nome correto é Jiu Jutsu, né? Sim. Lá no Japão. E eles Jusam, assim, inclusive os valentes, eles... É, Jiu Jutsu. Isso. Então, Jiu significa suave, flexível, e Jutsu, arte. Então, eu contei há pouco dia essa história, e tenho que repetir, a gente não pode falar da evolução do Judô, e do Jujutsu, e das artes marciais, de uma maneira geral, sem falar no Shihan Jigurokano. O Jigurokano, ele foi decisivo, assim, né? Ele nasceu 28 de outubro de 1860, e com 15 anos ele tinha 1,57m, 48kg. E sofria bullying constantemente na escola, banhava, e as pessoas mexiam com ele para ser pequenininho. Então, ele resolveu fazer uma luta para se defender. E aí ele foi fazer o Jiu Jutsu, em dois estilos, tem Jushinio Rio e Kito Rio. Esses dois estilos, um fazia mais a parte do Nagyoza, a técnica de projeção em pé, e o outro fazia parte de Katami Uazah, que é a técnica de domínio, conhecida hoje em dia como Neuazah, e de Atemi Uazah. Então, ele juntou essas três técnicas e fez o Judô. Mas o que ele quis proporcionar, ele quis mudar? Principalmente a coisa do enfrentamento e a filosofia que na época era Shin Ken Shobu, luta até a morte. Então, o vencedor tinha que lesar o outro, quebrar ou matar. Então, ele falou, não, eu não vejo sentido nisso, isso não vai evoluir o homem, não vai fazer o homem buscar aprimoramento. E mais ou menos nessa época, o imperador orientou a população japonesa japonesa a seguir e colocar o Do. A sílaba Do, que significa caminho no sentido doutrinário de busca de aperfeiçoamento espiritual. Então, ele era Jujutsu Kano na época. Aí, ele tirou o Jujutsu, que é a arte, e colocou o Do, que significa caminho no sentido doutrinário de uma busca espiritual através do aperfeiçoamento do seu corpo. E aí, no Japão, várias coisas mudaram. Budô, Karate Do. O Do passou a fazer parte, porque, na verdade, o Do significa igual o Tao na China. O mestre Jujutsu Kano foi para estudar mandarim, e ele falava seis idiomas. Então, ele colocou o Do nessa perspectiva de que o homem se aperfeiçoasse, buscasse melhoria, e não precisasse matar o outro. E as lutas eram com armadura de chuva, muito pesado. Então, se derrubasse de costas, enfiava a espada, o kataná, matava o outro e ganhava a luta. Ele falou, não, não precisa isso, porque isso não vai fazer o homem evoluir. Então, vamos criar o espírito do Ipon Shobu. Ipon Shobu é derrubar o outro de costas. Derrubou de costas, venceu a luta. Não precisa matar. Então, foi uma mudança significativa isso que ele fez. Em 1882, ele criou o judô Kodokan, que está lá até hoje. Kodokan é a primeira academia. Eu fui visitar esse templo lá, foi um templo budista, que ele pegou quatro alunos dele, Yoko Yama, Tomita, Shiro Saigo e Yamashita. Esses quatro alunos treinavam com ele diuturnamente, mas ele queria disciplina, ele não queria enfrentamento, ele não queria que as pessoas enfrentassem, colocassem para ver se o sistema de luta que ele estava fazendo valia a pena, o confronto com qualquer outro tipo de arte marcial. Então, ele queria que a pessoa aprendesse a se dominar, dominar os seus instintos, o seu impulso, o que é difícil, porque o ser humano é bélico por natureza, o ser humano luta, a luta é uma das primeiras atividades do ser humano. Por quê? Porque o ser humano luta por espaço, luta por comida, luta para preservar o canto onde ele mora, pela família, no geral é uma sobrevivência, até reptiliano. Luta pela sobrevivência, etc. Então, ele disse, bom, eu tenho que fazer com que o impulso e o instinto sejam dominados, então eu não quero enfrentamento. Até que um aluno dele, chamado Shiro Saga, que depois ganhou o apelido Shugato San Shiro, foi emboscado por um grupo de lutadores e ele bateu em todo mundo. Chegou no ouvido do Vigorokano isso, ele disse, olha, para você ficar comigo aqui, eu disse que eu não queria briga na rua, então você está fora do meu sistema de treinamento. Aí ele falou, não, mas eu, Shiham, eu fui desafiado, eu fui para a minha defesa. Eu falei, tá bom, então você quer continuar comigo? Ali tem um lago, um frio danado, pula ali dentro do lago e dorme ali só com a cabeça de fora. E o Shiro Saga foi e dormiu. Isso virou um filme chamado A Saga do Judô, pode botar todo mundo aí na internet, quem está ouvindo, e que tem a história desse filme, A Saga do Judô. Ele dormiu e no dia seguinte, ele assumiu ele como aluno. E depois ele foi importante, que houve um desafio do Judô e Jiu-Jitsu, o Shikorokan não queria, mas a coisa foi crescendo, o método do Judô, 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 houve um desafio na frente do Imperador dentro da polícia imperial, 10 de Judô e 10 de Jiu-Jitsu. E quem ganhasse seria a luta oficial da polícia de Tóquio. E o Judô ganhou de 10 a 0 na época. Então essa história está na internet. Então a proposta do Judô é o método de autodefesa, não é para bater nos outros, não é para enfrentamento, é para auto aperfeiçoamento, é para busca da disciplina. E o Jiu-Jitsu bem praticado é para isso também. Não é para sair por aí batendo ninguém. Nós estamos fazendo um evento amanhã, se você me permite aqui o comercial. Lógico, a gente tem que fazer, porque eu acho que isso, como você falou, faz parte do nosso serviço também. De alguma forma, quando a gente cria essa comunidade da luta, eu acho que ela é muito unida. Você falou, o que a gente cria dentro do Jô, é uma amizade, uma confiança, uma intimidade com pessoas, um pertencimento. Enfim, de novo, isso é muito humano. Então eu acho que quando acontece um tipo de evento assim, a gente tem que estar participando. Então voltando ao Shihan de Goro Kano, ele deixou dois princípios para quem quisesse se aperfeiçoar através do Judô. Seria o que o Zenyu, que significa o princípio de máxima eficiência, eficiência das suas energias, buscar sempre o propósito de vida. E o Jita Kyohei, que é prosperidade mútua, lutar pelo seu aperfeiçoamento e aperfeiçoamento da sociedade como um todo. Não crescer sozinho. Então é você aprender a atuar para que todos melhorem. E nessa proposta, nós temos dois judocas, dois amigos, que é o Valquenares Corrêa Oliveira e o Luiz Yoshio Omura, que estão com tratamento oncológico, tratamento caro e passando por situações financeiras difíceis. Então eu falei com o doutor Sorraco, que é diretor-presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão, na Rua Alice, 11h50, nós vamos fazer amanhã um seminário em prol e em benefício desses dois judocas para auxiliar, para melhorar a condição financeira dele, que os dois estão com uma baixa condição financeira, para comprar remédios importados, etc. E para melhorar a qualidade de vida e pedindo a Deus que nós possamos contribuir de alguma forma para a cura deles. Então é uma atitude, um ato, um seminário solidário para o Valquenares Corrêa Oliveira e para o Luiz Yoshio amanhã às 10h, no Instituto Maeda, que fica dentro do Instituto Cultural Brasil-Japão. Rua Alice, 11h50 amanhã às 10h. Então isso é solidariedade. E eu combinei com seis professores de jiu-jitsu e seis de judô. Então são 12 professores que vão lá mostrar suas técnicas. Então são duas horas. Nós não vamos formar professor amanhã, nem vamos fazer campeonato, luta, nada disso. Cada um vai mostrar as suas melhores posições para aprendizado, para troca de conhecimento. Então amanhã nós vamos chegar e dizer, olha, isso aqui na hora que a luta estava dura, eu fazia essa posição aqui e dava certo. O outro vai chegar e vai mostrar, o pessoal do jiu-jitsu vai mostrar a parte do solo, nós vamos mostrar mais em pé. E vai acontecer a base da educação, que é a troca do conhecimento, o entrosamento, a harmonia. E vamos dar um exemplo de que a gente pode promover muito com a luta. Nós podemos ser bons o quanto quisermos individualmente, sermos campeões, etc. Mas jamais seremos tão bons quanto todos nós juntos. Exatamente. Então é a união que faz com que a gente desenvolva a solidariedade, a fraternidade, o respeito pelo próximo, o auxílio ao próximo. Se a gente não souber amar ao próximo como é o mandamento, vamos botar pelo menos o que a arte marcial faz, que é o respeito ao próximo. Exatamente. Então se não dá para amar todo mundo, vamos respeitar todo mundo e vamos colaborar para que todos vivam bem. Esse é o nosso propósito de amanhã. E aí 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 Como esse podcast vai passar depois do evento, Então a gente não vai ter oportunidade de anunciar isso para as pessoas irem. Mas eu acho legal, até na edição, depois, a gente botar, de repente, um link com o lance da vaquinha para quem puder ajudar. Eu acho, de novo, assim, é um ato aí nosso, na nossa comunidade. É, a gente sentir, porra, né? Sentir pelo amigo. E como a gente faz isso no cotidiano, nas lutas? Às vezes o camarada não tem o judô-guia, a gente vai lá e compra um kimono, dando. A gente colabora de alguma forma. Exato. É, porque é assim que todo mundo cresce. Sim. Acho que essa coisa de você dizer eu sou e ninguém mais é, está por fora. Voltando para a história, mesmo, e acho que essa conexão que existiu lá atrás do judô com o jiu-jitsu e estava tudo junto e, de repente, começou a, de alguma forma, ficar duas artes marciais um pouco mais distintas, né? Principalmente, aí, é até mais, talvez, interessante a gente falar, quando chega no Brasil, né? Porque essa história, inclusive, é uma história que tem várias versões. Algumas pessoas falam uma coisa, outras foram outras, enfim. Então, ficou assim uma coisa meio que... Qual é a história verdadeira, né? O judô veio do jiu-jitsu, o jiu-jitsu veio do judô, né? Vamos voltar ao Jigoro Kano, ou seja, ao Shihan Jigoro Kano. Ou seja, os alunos dele, e dentre eles, Mitsumaeda, Mitsumaeda, o Kondikoma, foi aluno do Jigoro Kano, tem fotos disso. Sim. Tá? Mitsumaeda saiu pelo mundo para divulgar. O Shihan Jigoro Kano era a favor das demonstrações e queria que acontecesse Shiai. Shiai é auto-testáceo com alguém. O Eshiba do Aikido achava que não, é aperfeiçoar só para você, não tem que ter confronto com os outros, né? Então, o Shihan Jigoro Kano saiu pelo mundo divulgando e difundindo o judô, porque ele queria que o judô estivesse nos cinco continentes, como está hoje em dia na Olimpíada. Todos os continentes praticam o judô. Sim. Porque ele achava que o judô tinha que virar uma forma de educação física, tá? É valorizar as alavancas, é onde o pequeno vence o grande. Era esse o pensamento do Shihan Jigoro Kano e não o confronto em si. Então, o Yamashita, que era aluno do Shihan Jigoro Kano, deu aula para Franklin Roosevelt nos Estados Unidos e outros mais, né? O professor Kavaishi divulgou e difundiu o judô na França. E cada aluno dele saiu para fazer o trabalho de divulgação pelo mundo afora. E o Mitsumaeda trouxe o Sataki e outros mais. Isso que eu estou falando está reconhecido pela revista da Kodokan, né? Que foi reconhecida numa pesquisa do Hildo Eras. Hildo Eras. É um historiador que pegou lá o passaporte das pessoas que viveram nessa época e o Mitsumaeda fazia demonstrações para viver em público. E vencia sempre. Os japoneses, a luta e a puxão, eles venciam sempre. O Sataki, o Mitsumaeda, etc. E o Gastão Grace, né? Pai do Hélio e do Carlos Grace, ele estava indo para os Estados Unidos. Isso, quem contou essa história foi o professor Robson Grace dentro do Instituto Maeda, de navio. O navio quebrou no Amazonas e não tinha peça. Então, ele ficou um tempo lá. Aí, se apaixonou por um amazonense. Então, o navio foi embora e ele ficou no Amazonas, o Gastão Grace. E como ele era empreendedor, ele estava indo embora para os Estados Unidos, para empresas, essas coisas, ele montou um circo chamado American Circus. E os japoneses faziam essas demonstrações no teatro de Manaus, em cinemas, na praça pública, etc. Ele viu que aquilo atraía público. Então, puxou para dentro do circo. Fazer essas apresentações, né? E os japoneses começaram a ficar famosos. E ele contratou o professor Maeda para dar aula, o professor Carlos Grace. E aí começou isso. Mas, Mitsu Maeda foi aluno direto de Gurucan. Entendeu? Mas aí deu ênfase mais, como tinha aposta, a luta no chão. Então, o Carlos Grace aprendeu isso, né? E veio embora depois para o Rio e a coisa se desenvolveu mais no chão. Então, o jiu-jitsu brasileiro, ele é, digamos assim, um desdobramento do judô japonês. Entendeu? É, mas ficou assim. Algumas perguntas, né? Uma, talvez, até menos polêmica, que é, no início, tinha muito essa ênfase da defesa pessoal, como a gente vê hoje. Assim, de... Não era esse jogo mais esportivo que a gente entende que o jiu-jitsu é hoje. Sim. Era mais voltado para as posições de defesa pessoal. Vamos ter que voltar nele. No chão de Gurucan. Sim. Por quê? Como eu falei para você, tem na Guia Uazá, técnico de projeção, derrubar o outro de costas, vencer logo o outro, para fazer bater de costas, o Iponchobô. Caiu de costas, ganhou. Tá certo? Fazer bater no chão, através do estangulamento, na chave de braço, ou de uma imobilização, que foi o jiu-jitsu que criou. Porque ele não queria fazer, quebrar o indivíduo, o braço do indivíduo. Ele queria dominar o indivíduo até o policial chegar. E a temi Uazá, que poucos sabem. A temi Uazá é técnica de pancada. Uazá é técnica, a temi é pancada. Essa parte faz parte do judô. Mas só que o jiu-jitsu não queria desenvolver esse lado. Queria mais o lado esportivo. Então não deu tanta ênfase. Então no judô, ele é praticado a partir de faixa preta, terceiro dano. Então ele não é ensinado para as crianças, nas academias, só a partir de 15 anos. Então esse lado da defesa pessoal do judô é para quem vai ser realmente profissional. Quem vai ser batalhão de choque, policial militar, policial civil, que precisa aprender a defesa pessoal. Entende? Não para a população como um todo. E o jiu-jitsu começou essa coisa do desafio, do vencer, etc. E começou a dar ênfase a essa parte da defesa pessoal. Então o jiu-jitsu cresceu nessa perspectiva. E o judô foi mais uma perspectiva esportiva. Mas hoje em dia, você vê os campeonatos de jiu-jitsu, você vê que não tem tanto pancada, chute, quanta peça, essas coisas. Não tem. Então é como se fosse um judô estilizado. A própria chave de pé, o senhor Jigoro Kano tirou, chave na coluna também tirou, que leva de vida à incapacitação. Então ele achava que a única articulação do corpo que pode ser atacada é o cotovelo que tem ampla possibilidade de defesa. A filosofia do Jigoro Kano é vencer sem lesar. Então o jiu-jitsu moderno está caminhando para esse aspecto. Não para a coisa do confronto, da luta, da pancada, do desafio. Entende? É por aí. Entendi. Mas, e voltando um pouco, porque esse jiu-jitsu mais esportivo, que de novo, a gente vê hoje tem muito, tem uma relação até mais próxima do judô. Tem uma confederação de jiu-jitsu. E a luta começa em pé. Você pontua, você pode até dar e não vai terminar a luta. Antigamente não valia a queda no jiu-jitsu. Hoje em dia vale. Conta a ponta. Sim, exato. Então, assim, mas é uma luta ali que tem todo um jogo com regras de tempo e tudo mais. Mas você não tem essa outra parte de soco, de chute. Mas quando você volta para a história, e aí vamos lá para Carlos Gracie, Hélio Gracie, o que eles ensinavam, aí você tem. porque era muito mais essa parte de defesa pessoal do que esse desenvolvimento de chão, né? Por mais que tinha também, né? Porque você acaba em muitas situações, você acaba tendo que levar para o chão, né? Esse foi o caminho que eles tiveram que percorrer, o Carlos Gracie, o Hélio Gracie, para dar ênfase, né? A importância da autodefesa. Então, eles enfrentaram o desafio. Eles foram mostrar a eficácia, né? E a eficiência do jiu-jitsu de maneira efetiva. Então, tinha os desafios que vêm lá do Mitsu Maeda. Tinha esse desafio também no início do século no Manaus. Entendeu? Depois isso foi crescendo. Então, hoje em dia, deu origem ao MMA, o Ultimate Fight, todas essas coisas de confronto e de ver o enfrentamento do VQM. mas lá atrás, o Jigoro Kano optou por não precisar matar. Você caiu de costas vencer sem lesar. Então, quer dizer, você não precisa mostrar que você é bélico. Você pode ser simplesmente habilidoso para vencer o outro. Você tem habilidade para dominar as pessoas, para vencer as pessoas. Você não precisa quebrar o outro, digamos assim. Entendi. Mas essa coisa cresceu de uma época para cá, ganhou destaque pela sociedade, a coisa do enfrentamento, como a Roma Antiga, que tinha os gladiadores. Ou seja, a luta vai até a morte ali. E o Jiu Jitsu, em alguns países, ainda defende isso aí, o enfrentamento, etc. Mas talvez aí tenha uma, como você falou também, uma eficiência, uma eficiência de defesa. O Jiu Jitsu, ele foi visto por muito tempo. Se a gente tirar toda essa parte mais agressiva, que também esteve presente, mas ela também foi muito eficiente, exatamente porque era treinada dessa forma. E hoje tem eficiência porque você vê violência em cada esquina da Rio de Janeiro e do Brasil. Então a pessoa tem que saber se defender. Então o judô bem praticado também ensina isso. Mas, digamos assim, não há outra vertente, não há outra possibilidade. Vamos ter a Olimpíada agora. Então o judô caminhou para o lado da Olimpíada. Jiu Jitsu teve um caminho mais independente que tem campeonatos mundiais hoje com o triplo de pessoas que praticam. Entendeu? O Jiu Jitsu, aí temos que falar desse desenvolvimento e da importância da família Gracie para desenvolver isso. Total. As pessoas no mundo inteiro praticam Jiu Jitsu. O Jiu Jitsu o fonema virou Jiu e virou Jitsu. Então o Jiu Jitsu dos Gracie ganhou o mundo. Hoje em dia a Gracie Barra é uma franquia que está no mundo inteiro. Você entendeu? Então é uma família que deu o destaque e quantos são educados através desse sistema que eles criaram e que dão aula e que toda a família está envolvida e que você vê médicos, advogados, etc. Às vezes formados vão para outros países e tem que fazer prova para se submeter para trabalhar. Mas o Fachapê do Jiu Jitsu vai para qualquer país do mundo e se ele fala que é formado pela família Gracie ele começa a trabalhar na mesma hora. E aí você diz não é só a família Gracie. Não, outras famílias vieram também mas a rebote do trabalho feito pela família Gracie. Cada um virou um polo de desenvolvimento em algum lugar com mais enfoque um na publicidade o outro no enfrentamento mesmo o outro na didática de ensino o outro. Entende? Então é um serviço que a família Gracie presta à sociedade. Entendeu? Que muitos tossem o nariz para a luta. Muitos tossem não, são agressivos são isso, são aquilo mas peraí e o lado positivo que está fazendo fazer as pessoas se descobrirem através da luta se educarem através da luta. Então as duas coisas estão trabalhando em harmonia ou seja você trabalhar o aspecto bélico mais na vertente da educação. Exato. Então a filosofia educacional Shiranji Gurukano impôs no judô você está entendendo? E o juízo aos poucos com o tempo também está indo na mesma direção da educação de contenção do instinto do impulso dessas coisas. E vou voltar de novo para a história do Maeda porque isso é uma coisa que eu escutei já você acha que de alguma forma até você falando da história e de toda a filosofia de Gurukano de não ter essa parte bélica de retirar isso você acha que de alguma forma o Maeda quebrou esse código e aí digo mais ele poderia ensinar isso para os Greys isso não foi ele não quebrou de alguma forma algo que ele não poderia fazer ou passar daquela forma que ele passou? O que acontece é o seguinte existe uma história oral muito grande por detrás da história do Jujutsu do judô de livros não falados de coisas lendas que são contadas há uma lenda que é contada dentro do judô mas não é confirmada que até fui buscar isso em livros quando eu fui para o Japão na seleção brasileira 81, 82 eu procurei ver essa história que foi que o Kodokan ter feito uma advertência a Maeda porque fazia demonstrações públicas e cobrava entrada então o Kodokan disse o judô não é para isso é para aperfeiçoamento do homem então que haviam mandado uma carta para ele dizendo a possibilidade até de caçar a faixa presa dele mas não existe documento sobre isso existe comentário existe uma lenda e aí que ele parou de fazer essas apresentações em praça pública etc entendeu e ficou mais no ensino das técnicas entendi tá certo então mas aí a família Gressa e outros as famílias vieram para Rio tem uma turma que foi para o Ceará e isso se difundiu porque a luta faz parte do homem então é coisa do desafio de um desafio ao outro de buscar aperfeiçoamento então quem sabe vai ensinar o próprio Carlos Gressa foi para São Paulo e treinou lá com o Geo Mori que era um lutador profissional e ele passou lá com o Geo Mori a fazer algumas demonstrações em público enfrentou lutas no judô o professor Hermani que era da Capoeira também participou de desafios que teve desafios no Rio de Janeiro e também desafio do professor Helico Kimura então os desafios foram acontecendo para dar destaque ao que as pessoas faziam e a eficiência e a eficácia da luta em si mas com o tempo isso foi pegando força para quem quer esse público e tem a outra população que vai mais para o lado esportivo então tem para todo mundo quem quer ir para o lado mais da luta em si da defesa pessoal busca o jiu-jitsu até tem muita gente que faz jiu-jitsu essas duas coisas juntas entendeu então tem público para todo mundo é porque realmente estou voltando nessa questão da história até porque em algum momento ali teve essa quebra desse judô que de novo era defendido como você está falando pelo Jigoro Kano de ser uma coisa muito mais educacional para ser passado uma coisa mais em cima de defesa pessoal que foi como os greces foram difundindo esse negócio inclusive na primeira academia aqui no Rio não tinha aula coletiva era aula particular e aula de defesa pessoal então assim foram se especializando era muito isso houve uma especialização depois o próprio Cássio Grecia e as pessoas faziam aula específica para aprender a se defender e muitos hoje em dia são professores da polícia civil da polícia militar da polícia federal etc então é o que eu estou falando o pensamento de Jigoro Kano lá atrás que a parte de atemiozá e pancada e defesa das pancadas defesa de faca defesa de revólver defesa de pau, pedra cadeira etc isso aí é mais para quem vai atuar nessa área então o judô foi crescendo mais na área esportiva entendeu? era esse o pensamento de Jigoro Kano inclusive tem um desafio que aconteceu no navio do Jigoro Kano com um russo de quase dois metros e as pessoas dizem que ele foi o pai do o pai do Ultimate Fight porque venceu o russo não ele derrubou ele carregou o russo no golpe que ele fazia o Kigoshi mas não jogou no chão não pisou não esmagou o russo ele era a favor de mostrar que através da alavanca ele podia vencer a pessoa mas sem o atrito sem arrebentar sem tirar sangue etc ele derrubou o russo lentamente botou o russo no chão e foi aplaudido pelo navio inteiro então o lado dele era o lado de mostrar a superioridade do movimento do método de luta dele mas sem chegar à agressão em si do autocontrole ou seja mostrar que foi hábil para vencer um indivíduo mais forte mais alto mais pesado mas sem partir para a agressão e de alguma maneira tanto o judô quanto o jiu-jitsu ainda nesse aspecto da defesa pessoal ele tem essa qualidade de você não precisar dar os golpes traumáticos eu lembro aqui até exatamente nessa mesa aqui conversando com o Roryon e o Roryon falando que assim quando ele começou nos Estados Unidos professores de outras artes marciais iam na academia visitar até de testar ele falava que ele dominava o cara mas sem precisar bater e isso tinha um lado muito bom disso porque o cara ele via que ele tinha perdido ali no caso mas ele não saia todo arrebentado então ele não saia com aquela raiva de porra o cara me quebrou todo e muitas vezes esses caras ficaram mais interessados em aprender depois do jiu-jitsu e ele começou a ganhar aluno por causa disso do que se ele tivesse que realmente bater quando a pessoa fica irada e quer bater no outro e quer mostrar que pode e quer mais e quer agredir ela sai do seu psicológico então ele aí fica na mão do outro que tem autocontrole que tem autodomínio que domina as técnicas então tem um ditado que diz no seio da luta que reside a paz quem é mais calmo quem sabe pensar e quem tem como se fosse um jogo de xadrez as jogadas armadas quem é profissional sabe o que vai fazer na hora de defender uma faca ou um revólver um chute um soco um pontapé um tapa então a gente é treinado pra isso pra defesa sim então o judô é isso é a coisa da autodefesa sem evidenciar isso mas a pessoa que quer de repente treinar o jiu-jitsu pra fazer o enfrentamento tem vários ex-alunos que hoje em dia partiram para a parte da Ultimate Fight da coisa da do próprio jiu-jitsu vários que passaram na minha mão um deles é a família Valente mas que faz um trabalho educacional através do jiu-jitsu lá eles tem muitos alunos etc entendeu e tem outros mais que passaram na minha mão entendeu que eu posso citar agora que foi meu aluno quando eu era pequeno aqui o Café Alexandre Café Dantas que está nos Estados Unidos com a franquia do Grace Bar muito bem sucedido excelente pessoa ele e a família toda dele foi meu aluno de 5, 6 anos até quase 16 anos e outros mais né o Massa Rosado foi meu aluno de pequeno até adulto e agora hoje em dia ele é 6 estudantes de jiu-jitsu tem uma academia em Ipanema mas a filosofia de trabalho é essa de aperfeiçoamento entendeu das alavancas das técnicas etc e sabem se defender entendeu e são professores para ensinar para qualquer polícia exército seja lá o que for mas a opção é repassar conhecimento entendeu aí acho que tem público para todo mundo é talvez essa discussão eu trago muito aqui para a mesa porque é uma discussão que rola muito na nossa comunidade principalmente do jiu-jitsu que é essa nova talvez uma nova geração eu passei por algumas gerações são 30 anos treinando uma arte que para a gente nossa brasileira tem 100 anos só e até olhando para as artes milenárias que continuam o judô o karatê o taekwondo que são artes que tem muito mais tempo do que o jiu-jitsu brasileiro mas é talvez o risco não sei se o risco é a palavra certa mas assim será que a gente com o tempo se essa vertente esportiva ela crescer muito ou a gente dá muito foco só para isso a gente não perde uma marcialidade que o jiu-jitsu sempre teve e que foi importante eu tive recentemente já fiz até inclusive duas conversas com o Vinícius e o Antony a gente fez alguns seminários juntos também e ele fala que aconteceu isso com o karatê o karatê que hoje é conhecido é um karatê esportivo e que ele é pouco eficiente na parte de defesa pessoal por quê? porque ele cresceu muito para o esporte ele foi muito para ficar uma coisa subjetiva e quando você vai para a história do karatê igual a gente está falando do jiu-jitsu que poucos sabem que tem golpes traumáticos que tem soco-chute ele fala cara no karatê os katas muitos deles são estangulamentos são quedas e poucas pessoas sabem disso como você ter falado isso aí se você me permite até para ratificar um pouco isso aí a questão do karatê ser se tornado entre parênteses esportivo poucos sabem mas o professor Funakoshi que é o a pessoa é o jigorokano do karatê era amicíssimo do jigorokano e os primeiros campeonatos de karatê foram dentro da kudokan é mesmo? entendeu? então o professor jigorokano que deu a mão para o funakoshi para desenvolver fazer os katas dar enfoque para a parte toda de alavancas e mecânica tem inclusive golpes que são do judô e que são do karatê também por exemplo de ashibarai varrer a perna que está para frente quando o indivíduo está na postura você tira a perna da frente para socar é outro objetivo o judô você raspa para projetar o indivíduo cair de corte no karatê você raspa a perna dele e entra com um soco ou com um chute então as primeiras competições de karatê foram dentro da kudokan então o próprio Ueshiba também é amigo de gorokano então tem um livro inclusive quem quiser estiver nos assistindo para estudar que somos três mestres do budô punakoshi Ueshiba e de gorokano e como eles se entrelaçavam então eles conversavam no passado sobre a forma Ueshiba era mais para escapar as saídas a pessoa vem de frente você tira aproveita a força do indivíduo contra ele para fazer uma chave de braço para trabalhar na parte de khanseizu azar que é a chave nas articulações então o Aikido trabalha muito nisso o domínio do indivíduo nas articulações do punho do cotovelo etc então isso ficou mais para o Aikido que também é muito forte nessa parte de defesa sim porque todos eles trabalham na base do você saber medir a distância do seu adversário e aproveitar a força dele contra ele então o judô tem o shikara no yorho o shikara no yorho é você utilizar a força do adversário contra ele sim é como se você empurrasse uma porta a porta está parada vai dar 10 chutes na porta vai chegar uma hora que você vai vencer porque ela está parada está inércia agora se ela estiver encostada você vai no primeiro chute dela vai ceder e você vai cair com a potência dobrada então as artes marciales aproveitam isso sim é o ataque do indivíduo contra ele né tanto no karatê como no judô e como no Aikido você tem que saber usar a força do adversário contra ele não é o mais forte que vence sim é o mais hábil é o mais treinado é aquele que sabe tirar proveito disso isso é o shikara no yorho utilizar a força do indivíduo contra ele né agora tem o no garekatá o que é isso provocar o indivíduo para vir para a posição que eu quero então eu sei que o indivíduo vai reagir quando eu empurro ele para trás ele quer vir para frente para me atacar aí eu uso essa reação dele ação e reação sim entende então de uma certa maneira você vai para as três leis de Newton tem física total e biomecânica tem física total ou seja a primeira lei de Newton é o que? lei da inércia se você não mexer vai ficar parado ali o objeto a segunda lei é de ação e reação e você a terceira lei é de reação e reação a segunda lei é de aceleramento né aceleração ou seja você empurra numa direção né aquele objeto que está parado está uma pedra parada ali a lei da inércia né e aí quando você empurra no sentido o objeto vai se deslocar naquele sentido tá e tem a lei de ação e reação você tem uma uma força contrária ao movimento que você está fazendo e o judô e o jiu-jitsu e o karatê e o aikido usam isso a força contrária para você aprender professor Hélio por exemplo né com pouco peso ele enfrentou o adversário toda a família Grace né mais leve que os adversários eles aprenderam a utilizar isso sim a força do adversário contra ele sim você entendeu aprenderam a resistir sair de baixo né quando eu costumo falar para os meus alunos por exemplo você tem as plaquetas de laboratório né você bota uma sobre a outra para você olhar pelo microscópio tenta tirar uma plaqueta assim você não consegue formar uma força ali tipo um vácuo é a luta a luta é isso você nunca sai um contra o outro assim empurrando o indivíduo para cima você sai para os lados você tem que aprender a escapar igual um sabonete quando você aperta o sabonete ele vai para o lado sim você se esquiva então você tem que aprender a usar as esquivas as defesas em japonês se chama fuzegui a pessoa te ataca em uma direção você sai ele passa e você usa a força dele contra ele então são os princípios que a gente tem que aprender a utilizar para dominar o nosso corpo abdominal adversário e isso está nas três lutas é então eu sei que eu sei que está e quando a gente mais entende e você de novo um grande historiador que tem esse conhecimento da história você sabe que estava lá tudo começou muito com essa tem espírito de dois mil anos atrás a civilização chinesa tem quatro mil anos atrás a história do Jiu Jitsu diz que foi um médico chamado Akima Shirobei que do Japão foi aprender acupuntura etc na China e aprendeu vários métodos e veio para os Estados Unidos e começou a ensinar veio para o Japão e começou a ensinar o que ele tinha aprendido lá e vários estilos até que ele unificou esses estilos e começou a chamar de Jiu Jitsu se chama doutor Akima Shirobei ele criou a escola Yoshinryu escola do coração do salgueiro que tem nos livros e tal que a neve se acumulou em cima de um tronco pesado e o tronco forte com muita neve ele quebrava agora o tronco o galinho leve quando a neve ficava em cima ele deixa cair no chão e volta para o lugar então isso virou a escola do coração do salgueiro ele observou isso então são as lendas que estão contadas legal doutor Akima Shirobei chamado então voltando para o que eu estava falando essa grande questão essa coisa que eu trago para a mesa eu sei que todas as artes marciais elas lá no início ela tem muito essa coisa da defesa pessoal da marcialidade e quando ela vai para a vertente esportiva de alguma forma isso se perde um pouco então a gente olha por exemplo eu não digo que perca entre aspas na minha opinião não perde na minha opinião aquilo ali está latente em você você só usa quando precisa igual um revolver mas você aqui está na sua mente se você treinar depende do professor professor ensinar mostrar porque em muitas academias não se mostra hoje em dia então mas é isso talvez uma geração aí vamos lá a gente está falando de gerações passagens de gerações para gerações isso talvez quando tem um olhar muito esportivo a próxima geração só está ensinando o lado esportivo a próxima geração só está passando o lado esportivo a globalidade exato e aí talvez eu tenha visto isso acontecer você vai pegar na minha época por exemplo você ia pegar um lutador de karatê e botar contra o jiu-jitsu o jiu-jitsu sempre ganhava você ia botar um de aikido com o jiu-jitsu o jiu-jitsu sempre ganhava um judô contra o jiu-jitsu o jiu-jitsu sempre ganhava por quê? porque o jiu-jitsu estava mais conectado com uma coisa que todas as outras tinham é, mas o treinamento diário o treinamento foi levado para o enfrentamento veja só no jiu-jitsu a coisa foi treinada e foi caminhando para o enfrentamento sim entendeu? e no judô tem o enfrentamento mas você tem que aprender a controlar para que você vai quebrar não precisa entendeu? então ensina o policial o policial sabe o que vai fazer vai dominar através das imobilizações vai levar o indivíduo para a cadeia vai conter vai controlar o indivíduo entendeu? até porque tem um monte de lei hoje em dia que o policial não pode sair agredindo todo mundo porque senão responde isso responde por esses atos inclusive indo para o outro lado o jiu-jitsu teve problema com isso por muito tempo porque esse enfrentamento que a gente está falando aqui de forma talvez descontrolada gerou um monte de problema então e aí voltando para a questão de harmonia eu acho que esse enfrentamento e como você mesmo está exemplificando acho que tem que estar dentro da gente no sentido a gente sabe usar mas a gente tem que entender como que a gente domina isso para usar num momento certo exatamente isso você tem que ter o conhecimento os professores precisam ensinar isso mas você precisa ter o discernimento do momento exato de você usar ou não usar sim você entendeu? qual é o melhor uso que você faz de uma espada? não usar a espada exato o amigo Pinduca ele sugeriu mais segurança à população de Copacabana e aí as polícias chamaram ele foi à delegacia e a população entendeu que o que ele queria era mais segurança não é desenvolver baderna sim e aí houve no Rio de Janeiro um plano da própria polícia militar colocando uma patrulha em cada esquina então foi o ele chamou a atenção do poder público então o profissional de luta ele não está ali para fazer gangue para fazer baderna para dar pancada nos outros não é isso não é para promover a sensação de segurança no cidadão sim esse era o objetivo dele e foi atingido porque foi um dos dos com menor índice de violência foi esse último né é isso isso que você está falando também é muito interessante eu falo isso né assim eu acho que quando a gente tem consciência da luta do que que é lutar a gente sabe que a gente quer evitar porque a gente sabe o tamanho do problema tanto nosso quanto do outro então é essa sensação mas você também não quer ficar refém do medo de ir no mercado do medo de ir na esquina do medo de pegar o homem do medo e esse medo está dominando a população como um todo entende porque tem várias questões dentro disso se a gente começar a desdobrar isso nós vamos ver questões econômicas questões sociais várias questões a serem discutidas e debatidas aí não justifica que o indivíduo saia assaltando os outros né mas aí vamos discutir política vamos discutir como é que as coisas acontecem e deixar as pessoas agredirem senhoras senhores como a coisa está acontecendo não eu acho que o Peduca deu um grito de alerta dizendo olha aqui está insuportável vamos tomar atitude aqui para que a gente possa andar na rua foi isso que ele fez e funcionou é e talvez isso você também mencionou agora esse caminho da educação através das artes marciais no Brasil né até já que o poder público não consegue esse é um sonho né seria muito bom que tivesse isso o cara já pensou se cada quartel tivesse ali o setor de jiu-jitsu de judô como tem no Japão ou cada escola mesmo né porque hoje em dia o jiu-jitsu está de parabéns que botou como disciplina nas escolas no Rio de Janeiro né então mostraria que o judô também estivesse aí nesse caminho porque a gente vai ensinar a não enfrentamento a gente não vai ensinar a bater nos outros vai ensinar a se defender isso é uma defender uma coisa atacar é outra coisa então as lutas não foram feitas para ataque né é e não só isso como toda essa filosofia que você falou acho que principalmente no início da nossa conversa né de uma filosofia de respeito né uma filosofia de gratidão né uma filosofia de entender o valor do outro então esse tipo de educação humana né e eu acho que através das artes marciais ela se torna muito verdadeira porque ele não é só teórica né não é a gente escrevendo prática é olho no olho é pegando no kimono são valores que nós incutimos nos nossos alunos quando o aluno vem para a academia você ensina ele primeiro a respeitar o ambiente então ele tem que fazer a saudação respeitar o professor respeitar o colega ele vai para uma filhinha seja de criança ou até adulto ali tem uma hierarquia sim ele não chega agora e vai sentar na janela ele tem as faixas ele vai aprender que ele é faixa branca depois ele vai passar cinza etc então ele vai aprender uma noção de hierarquia sim de respeito a quem é mais evoluído quem tem mais tempo do que ele aí vai começar uma relação de aprendizado então tem muitos valores que podem e são desenvolvidos nas lutas nos bons profissionais naqueles que procuram desenvolver essa mensagem do autocontrole da disciplina entendeu do aperfeiçoamento sim e o judô tem e aí de novo voltando para aquela questão o judô preservou isso com uma força muito maior do que o jiu-jitsu de novo o jiu-jitsu eu acho que ficou e aí tem alguns porquês mas ele ficou muito solto nesse sentido e aí essa filosofia talvez que eu acho que é muito importante ela talvez hoje não seja transmitida ou passada de uma maneira mais até eficiente eu acho que nas boas academias de jiu-jitsu e de judô tem essa coisa da autocontrole agora tem também as pessoas que querem fazer carreira através das lutas entendeu então alguns professores saem ensinando repassando o conhecimento como lá no passado também as pessoas ensinaram então é do ser humano buscar os seus caminhos eu falo isso porque vamos pegar o exemplo aqui dos valentes o senhor Pedro Valente pai do Pedrinho ele dentro de uma atmosfera ali que ele era muito mais do jiu-jitsu ele vai e coloca os filhos para treinar com o senhor porque ele achava que ali talvez eles iam ter algo que era muito importante que é toda essa parte filosófica me permita aí contar já que você citou o caso dos valentes como é que foi isso eu comecei a dar aula através do programa do after school da escola americana depois do horário da escola tinha várias atividades extraclasse uma delas era o judô eu comecei a dar aula de judô aqui na escola americana no Rio de Janeiro ali na Gávea e um belo dia eu vi um senhor chegar de paletói gravata sentou assim no banco e ficou olhando minha aula observou minha aula todinha no final ele se apresentou disse meu nome é Pedro Valente eu sou médico e sou praticante de jiu-jitsu do Hélio Greice ele foi um dos primeiros para achar Pedro eu sou Hélio Greice gostei muito da sua aula eu falei vou colocar meus filhos aqui para treinar com o senhor e veio e matriculou o Guilherme e o Pedro o Joaquim era muito pequenininho e aí eles começaram a treinar comigo os meninos e ele de vez em quando quando podia vinha assistir a aula e etc um belo dia eu ia levar essas crianças da escola americana para ir disputar um campeonato na federação que eu tenho uma academia também eu ia misturar o pessoal da escola americana com os meus alunos levar para disputar um campeonato carioca uma coisa assim e eu fui falar com o doutor Pedro e deu um folheto a ele dizer que tinha que pagar as taxas de participação as coisas o campeonato ia ser lá se não me engano em Niterói ele falou professor eu não quero meus filhos competindo nem sendo campeões infantis de nada eu quero que os meus filhos aprendam com o senhor a disciplina que o senhor tem na sua aula que eu assisti ele foi assistir a minha aula para ver como é que eu dava aula e a filosofia que o senhor tem que o senhor passa para os seus alunos eu quero os meus filhos campeões de vida eu não quero que eles sejam campeões da luta em si eu quero que a luta seja um recurso educacional para eles essa foi a cabeça do doutor Pedro Valente a resposta que ele deu para mim e isso ficou na minha cabeça eu disse poxa vida que legal né e ele era um aluno direto do professor Hélio amigo do professor José Joaquim Damaral Castelões também foi um faixa preta que era urologista que foi diretor do curso de medicina da Gama Filho com quem eu trabalhei muitos anos então essas pessoas os primeiros alunos ali do professor Hélio Grince as pessoas que tinham a exata dimensão do que era a luta e aí está o doutor Pedro Valente passou toda a educação para os filhos os filhos hoje tem uma das maiores academias de jiu-jitsu do mundo e repassam essa história o Pedro e o Guilherme estiveram na Kudokan estudando para ensinar a essência de como é e está aí o professor Hélio que passou o conhecimento dele para o Pedro Valente que repassou para os filhos e que hoje quantos são educados através desse sistema então eu não vejo o que é para estimular a violência entende então talvez as pessoas desconheçam é aquilo que você está fazendo trazer conhecimento ao público leigo do que é realmente a arte marcial e não só leigo não eu acho que hoje inclusive o nosso projeto aqui eu acho que ele é um conteúdo para quem inclusive está vivenciando isso e às vezes desconhece porque é importante também para inclusive professores ou praticantes da arte entender um pouco dessa história e através dos grandes mestres história oral vamos contar a história oral já que às vezes as pessoas não tem paciente de pegar o livro para ler então a gente contando aqui a história oral pode ser que as pessoas ouçam e não só isso eu acho que tem uma coisa até o mestre Orlando Cunning também ele fala eu estive com ele algumas vezes já inclusive abrindo aqui essa conversa ele fala da importância não só da teoria da prática mas da experiência e com certeza você vivenciou muita coisa você estava em contato não só como atleta mas como professor enfim em contato nesse ambiente da luta por muito tempo eu tenho uma passagem com o professor Helio também que muito me envaideceu eu ganhei uma competição uma vez no Flamengo cinco lutas que eu fiz era um campeonato absoluto ganhei todas elas no chão e estava o professor Helio e o professor Castelão juntos assistindo a minha luta no final ele me chamou e falou você é um peso pesado que se move bem no chão eu quero que você venha treinar comigo eu dou uma bolsa para você treinar comigo aí eu fiquei muito agradecido e tal só que a bolsa que ele me deu e o treinamento nessa época ele dava ali na Gávea no shopping da Gávea na academia que tinha de um dos gregos lá ele estava dando aula lá e o horário do treinamento era no mesmo horário da seleção que eu estava para viajar para as Olimpíadas na época e aí eu fui lá e dei um abraço nele agradeci não me tornei aluno dele mas me senti muito honrado com o convite que ele fez a gente falou aqui em off e assim eu sou um grande admirador também do mestre Medir que eu tive um pouquinho de contato inclusive você estava até um dia ele fez um seminário lá no batalhão de choque da polícia ele me chamou ali para fazer exposições eu me senti muito honrado porque enfim ser tocado ali por ele ele fazer exposições em mim mas ele também foi um cara um grande lutador com uma cabeça incrível o judô do Rio de Janeiro o professor Emaní ele o professor Emaní do Leblon o professor Medir em Ipanema educaram gerações de lutadores então são pessoas que são referência no que faziam o professor Emaní poucos sabem ele era escritor no Jornal do Brasil tinha uma coluna do judoca foi ele que fez toda a parte de regulamentação para criar a CBJ a Confederação Brasileira do Judô chegou na hora H ele preferiu que o professor Cordeiro fosse o primeiro presidente o professor Emaní está vivo ainda 90 e poucos anos foi homenageado aos melhores do ano ano passado eu estava lá entendeu e o professor Medir ele venceu a eliminatória para ir na Olimpíada de 64 deu e põe todo mundo no X o X todo mundo mas ele não quis se naturalizar brasileiro manter a naturalização dele de origem francesa então ele não foi representar o Brasil e depois isso foi em 64 depois em 1972 o professor Cordeiro convidou o professor Chiaki que o Chi ia fazer um processo de naturalização para representar o Brasil aí o Chi se naturalizou e ganhou a medalha de bronze na Olimpíada de Munique entendeu já tinha ganho a medalha de bronze no campeonato mundial de Lutz Raff na Alemanha o Chi depois repetiu a medalha de bronze em Munique em 1972 legal entendeu agora esse até já que você falou nesse lado esportivo fazendo o Judô a gente sempre foi muito forte acho que a luta e aí voltando até para essa parte educacional social o Brasil sempre foi sempre representou bem nessa questão de arte marciária até hoje no MMA enfim mas no Judô para o mundo nas Olimpíadas enfim o Brasil virou uma ramificação direta do Judô japonês vários professores vieram no início do século passado para cá e o que teve mais destaque assim foi o professor Ryuso Ogawa que criou a Budokan e se organizou e se estruturou que vários professores viraram como se fosse uma franquia só que não rolava dinheiro na época na época que eu fui para a Olimpíada as pessoas que representavam não podiam ganhar dinheiro hoje em dia as pessoas fazem participam dos grandes lãs tem prêmio em dinheiro mas na nossa época era digamos assim seria um profissionalismo marrom você ganhar dinheiro não podia ganhar dinheiro entendeu se você ganhasse dinheiro não participava e na Olimpíada se não me engano acho que de Los Angeles para cá é que os Arlen Goblestots entraram na seleção nos Estados Unidos e aí começaram a permitir que os atletas olímpicos ganhassem para jogar nadar pular lutar etc então foi permitido isso o prêmio em dinheiro mas na época antigamente não era assim a Budokan cresceu pelo Brasil inteiro e foi quem organizou o primeiro campeonato brasileiro de judô no Tijuca Tênis Clube foi organizado pela Budokan por faixas então o judô era praticado nas colônias japonesas em São Paulo né e aí ele foi crescendo né o próprio Chozal começou na fazenda do pai dele depois foi crescendo 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 e a coisa foi tomando outros estados né e foi se desenvolvendo é impressionante porque é uma força nossa né a gente vai para a Olimpíada a gente sabe por alguma medalha a gente vai conseguir no judô é raçudo né o brasileiro não desiste o brasileiro vai em frente então tem muito a ver com a luta né o enfrentamento de dificuldades a pessoa aprende a se superar aprende a ir adiante a luta tem isso então nós temos bons lutadores na capoeira no Jogê em várias lutas né em várias e a sua experiência de ter ido para uma Olimpíada porque assim eu acho que é o ápice né sim eu treino no ginásio do Lênin em 1980 né eu fui o primeiro peso pesado do Brasil a participar da Olimpíada né então antes de mim quais foram as Olimpíadas que aconteceram 1964 Tóquio o único representante do Brasil foi o professor Leufei Chosal que vendeu os móveis o carro tudo mais para pagar a passagem dele ele foi como atleta como técnico ele foi sozinho para Tóquio em 64 depois o Brasil não teve a Olimpíada de 68 teve em 72 e aí foi o professor Chá Kixi e Chosal representando o Brasil né depois a Olimpíada de Montreal em 76 em que iam fazer uma uma seletiva para levar uma equipe e aí resolveram não fazer levaram três alunos do professor Roberto Machuccio Tico e Fusca que era meio pesado e o técnico era o professor Oide foram para a Olimpíada de Montreal e a primeira vez que o Brasil foi com a equipe completa de judô foi em Moscou 1980 aí houve uma seletiva na Gama Filho eu venci a seletiva e eu fui representante do Brasil para a Olimpíada de Moscou mas eu jamais pensei em chegar nesse nível de ser atleta olímpico eu comecei a ter ajudou em 2 de abril de 69 mais para perder a barriga para aprender a me controlar e quando eu me vi em 80 numa Olimpíada primeiro eu ganhei o campeonato mundial universitário primeiro de novembro de 78 no Maracanãzinho aqui e como foi que eu comecei a me dedicar para uma carreira internacional que eu fui o campeonato mundial de 73 na Suíça entrei na seleção ganhei o eliminatório e disputei bronze com 20 anos falei uai eu com 20 anos treino judô só na Bahia chego aqui disputo bronze fiz 5 lutas perdi na última luta final faltava 10 segundos para terminar eu estava ganhando e aí comecei a pensar puxa vou ganhar um bronze o camarada me derrubou de lado assim fez um vazar e eu perdi a luta está atravessado aqui na minha garganta até hoje essa derrota mas me deu a certeza de que se eu me dedicasse mais eu poderia crescer dentro do judô então foi aí que eu saí da Bahia fui morar para São Paulo estudar educação física e comecei a me dedicar a treinar 5, 6 horas por dia então chegou uma época que era 5, 6 horas de treinamento por dia e aí depois o professor Pedro me trouxe para o Rio em 76 e aí eu fui campeão pan-americano em 78 e aí comecei a vencer alguns títulos importantes e veio o campeonato mundial universitário para o Rio de Janeiro para o Maracanãzinho então comecei a treinar e disse não esse campeonato eu quero vencer e veio representando o Japão o Yoshioki que já tinha sido campeão mundial júnior em 76 aqui no Rio eu digo caramba vou pegar uma pedreira né o camarada tinha 1,90m 160kg eu tinha 130 ele tinha 30 mais que eu e eu fui assistir um treino dele na Hebraica a seleção japonesa estava treinando lá e a seleção brasileira foi assistir quando eu vi ele treinando no Japão estava menos alguns graus e aqui estava 40 e tantos graus ele só de botar o kimono ele começou a suar eu digo vou ganhar dele aí vou puxar por ele no preparo físico foi assim que eu venci ele me derrubou logo no início da luta de lado eu caí meio de lado assim foi um coca e eu fui atacando 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 o juiz deu um shidou para ele depois deu um shui e eu ganhei a luta desse jeito fiz uma tática eu corria 8km todo dia eu morava ali na Fernando Mendes eu ia no Leme no posto 6 e voltava todos os dias isso era uma religião entendeu então meu coração estava inteiro aí eu armei essa tática e deu certo fui o campeão mas ele tecnicamente muito melhor do que eu entendeu eu fiz uma tática para vencer ali naquela competição que eu queria vencer dentro do Brasil consegui depois ganhei o Panamericano os Jogos Panamericanos em 79 absoluto terceiro no pesado e ganhei a vaga para ir para Moscou para a Olimpíada de Moscou mas quando eu cheguei lá meu Deus do céu que beleza o estádio Lênin vivenciar a abertura de uma Olimpíada me emocionei o tempo inteiro entendeu é emoção muito 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 mesmo e foi uma das maiores aberturas e também esse encerramento foi do do Ursinho Misha as pessoas falam até hoje muita organização uma coisa maravilhosa legal mestre bom de novo quero te agradecer por essa oportunidade de estar sentado aqui com você a gente trocando essa essa mensagem que eu acho que fica aí no ar eternamente e graças a Deus agora a gente tem meios que conseguem fazer isso fazer com que isso aconteça e como eu falei também de alguma forma transformar a vida das pessoas jogar conhecimento acho que tem muita coisa dentro da arte marcial muitos princípios muitos fundamentos que eu acho que são importantes acho que é isso que é o mais importante assim eu vejo para a vida esse trabalho que a gente faz educacional eu me sinto hoje na missão de passar tudo que de alguma forma o jiu-jitsu me deu e foi muito mais do que vencer uma luta ou saber me defender aprender a lidar com a vida como um todo exatamente eu acho que o network que hoje eu tenho muito por causa da luta é algo de muito valor na minha vida então assim hoje eu não vejo formação maior do que essa que eu tive que foi a formação marcial através do jiu-jitsu obviamente o judô passou eu tive passagem pelo judô também passagem pela capoeira mas onde eu me formei mesmo foi no jiu-jitsu então assim me sinto muito grato e ter você um grande mestre sentado aqui comigo a gente trocar essa ideia enfim não tem preço eu mais uma vez eu repito eu que te agradeço é uma honra estar aqui com você parabéns pelo seu trabalho e vou agora citar Yasuhiri Yamashita Yamashita hoje em dia ele é o presidente do comitê olímpico japonês mas foi um grande judó que venceu nove vezes o campeonato absoluto japonês e ele passou por Londres foi técnico lá da universidade de Londres e um repórter perguntou a ele qual o maior medalha qual o maior título que te satisfaz ele disse nenhuma medalha me satisfaz tanto quanto a quantidade de amigos que eu fiz através do judô pelo mundo afora então isso eu essa resposta eu gostaria de dar agora entendeu pra mim não foi importante tanto as medalhas que eu conquistei mas sim o aperfeiçoamento que o judô me deu os amigos que eu fiz através do mundo graças a Deus tenho um amigo em todo canto do mundo e foi o judô que me abriu essa porta tenho um amigo na Bahia tenho um amigo no Rio em São Paulo e o judô me amadureceu pra isso fez com que eu mudasse a minha cabeça daquele jovem brigão pra uma pessoa que aprendesse a se controlar e esse autocontrole esse autodomínio eu aprendi com o sensei Kazui Yoshida eu fiz Chozau em São Paulo com vários professores com o Inchi com o Yamazaki com o professor Ridi vários e no Rio com o sensei Medi então a gente vai treinando com um treinando com o outro e vai absorvendo aquilo que é importante pra nós e hoje passando pra centenas milhares de pessoas esse conhecimento os alunos vão virando assim cada aluno meu que hoje em dia tem vários aí tem até gente codanche e vira uma página do livro da vida da gente exato obrigado mestre forte abraço parabéns pelo trabalho mais uma vez obrigado tá bom tchau tchau